O acidente foi na PR-281 entre Santa Isabel e Realeza perto das 7 horas da manhã desta quinta-feira. Gilmar de Campos pilotava essa moto que bateu nessa caminhonete que vinha no sentido contrário. Uma equipe do SAMU esteve no local e atestou a morte do motociclista, que era morador de Santa Isabel do Oeste e seguia para o trabalho em Realeza.